Tchau e bem-vindos a la terza lezione di italiano per parlante di lingua portuguesa e qui sul canale Italia con a Paula. Hoje nós vamos verificar os verbos em italiano, vamos conhecer as regras para os verbos regulares no presente do indicativo, vamos considerar alguns verbos que já utilizamos nesses vídeos ou que estamos para utilizar e vamos também conhecer os dois principais verbos da língua italiana. Antes de continuar com o vídeo, já queria dizer para você deixar o seu gostei, não esquecer depois, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar este vídeo e deixar aqui embaixo os seus comentários. Se você tiver interesse no material extra e em exercícios sobre este e sobre os demais vídeos da série, basta ler os comentários aqui embaixo e o box de informações porque ali tem mais informações sobre isso. Agora sim, vamos ao vídeo! Assim como no português, que nós temos verbos terminados em ar, er e ir, italiano é a mesma coisa, tem verbos terminados em are, ere e ire. E no caso de verbos regulares, existem alguns estándares durante a conjugação. Eu vou exemplificar agora tudo fazendo a conjugação de alguns verbos com essas três terminações no presente do indicativo. Terminação are, primeira conjugação, verbo parlare, falar. Terminação are, segunda conjugação, verbo conoscere, conhecer. Terminação are, terceira conjugação, verbo dormire. Agora observem bem a terminação no caso das três conjugações e vejam as similaridades entre elas. Por exemplo, no io, os verbos regulares terminam sempre com o. Então, aí eu parlo, e eu estúdio, e eu canto. No caso do tu, termina sempre com i. No caso de lei ou lui, quando é a primeira conjugação, are, termina com a. No caso da segunda e da terceira conjugação, ere e ire, termina com e. Eu já falei em outras ocasiões que no italiano não dá para trocar. Se uma palavra termina com e, você tem que pronunciar aquele e. Porque algumas pessoas na nossa língua têm a tendência de pronunciar o i em vez do e no final de uma palavra. Então, se você, por exemplo, disser lui ou lei dorme, o italiano não vai entender. Quer dizer, você está falando errado. Porque dorme se refere a tu, a você, tu. Se você estiver falando de tu, tem que ser com i mesmo. Não adianta querer falar bonito e colocar um e. No final, tu dorme, porque não existe. O italiano não vai entender. Aí, o noi é padrão também. É iamo. Final, iamo. É noi, parliamo, noi balliamo, noi cantiamo. Voi, quando é a primeira conjugação, are, termina em ate. Quando é a segunda conjugação, ere, termina em ete. E quando é a terceira conjugação, ire, termina em ite. Loro. Primeira conjugação é ano. Segunda e terceira conjugação é ono. Isso é para todos os verbos regulares e funciona também, em alguns casos, em alguns verbos irregulares. Estou falando do presente do indicativo e indicativo presente em italiano. Agora, nós vamos verificar alguns verbos que utilizamos ou que utilizaremos em breve aqui nos nossos vídeos. O verbo chiamare. Verbo chiamare no sentido de ligar ou de chamar, convidar. Terminação are. Notem agora a conjugação no presente do indicativo. O verbo chiamare, ou seja, com a necessidade do pronome oblíquo átono, por quê? Chiamar-se no sentido de se apresentar. Io mi chiamo. Em italiano, chiamar-se é um verbo transitivo pronominal. Verbo transitivo pronominale. Porque é o verbo mais o pronome oblíquo átono. Ou seja, o pronome personale complemento átono. Então, a conjugação fica assim. Eu já vou dar conjugação com alguns exemplos. Io mi chiamo Ana Paula. Tu, ti chiami Luca? Lei, si chiama Valentina. Lui, si chiama Luca. Noi, ti chiamiamo. Ana Paula, Valentina e Luca. Voi, vi chiamate Stefano e Dina. Loro, si chiamano Stefania e Romeu. Agora, vamos conjugar o verbo venire, já com os exemplos também, porque é importante na questão das apresentações. Da dove vieni? Io vengo da... Io vengo da Brasile. Tu vieni em treno. Lui, ou lei, viene da Roma. Noi, veniamo conter. Voi, venite domani. Loro, vengo a una casa. Agora, nós vamos conjugar os dois verbos no presente do indicativo. Dois dos verbos mais importantes da língua italiana. Por quê? Porque eles não são só importantes no que diz respeito ao verbo em si, ao significado dele em si, mas também porque são os dois verbos auxiliares, os únicos dois verbos auxiliares na língua italiana. Então, além de eles cumprirem o papel singularmente, sozinhos, então eles auxiliam outros verbos a formar o tempo passado. Em todos os modos, no indicativo, no infinito, que é o nosso infinitivo, no gerúnio e no conjunquivo, que é o nosso subjuntivo. Sobre quais verbos eu estou falando? São os verbos essere e avere. Vou conjugar já com os exemplos. Verbo essere, ser. Eu sou brasiliana. Tu sei Antonio. Lui ou lei é em casa. Noi siamo felici. Voi siete juventini. Loro sono marido e moglie. Agora o verbo avere, ter, haver. Eu um gato. Tu hai fretta? Lui ou lei, acede. Noi abbiamo due figli. Voi avete una bella casa. Loro hanno una aereo. Bem, o vídeo termina por aqui, mas o material complementar está assim, ó. Cheio, cheio, cheio de exercícios para você praticar os verbos em italiano. Então, se você desejar receber esses exercícios, saiba como, lendo aqui embaixo os comentários e no box de informações também. Tá bom? E qualquer coisa, vocês me escrevam. Italiaconapaula.com Um beijo e até a próxima aula. Apresto! 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 Apresto!